Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como importar uma imagem para começar a desenhar em cima dela. Isso pode ajudar bastante, por exemplo, você tentando auxiliar um aluno com baixa visão, um aluno cego, e você está querendo mostrar para ele um desenho onde você pode colocar relevo nesse desenho. Então, como exemplo, eu vou vir aqui e importar uma imagem que eu baixei da Wikipedia. Nesse caso, eu selecionei importar, eu posso selecionar se é jpeg, png, tem vários formatos que ele importa. Nesse caso, a figura está em jpeg. Eu vou importar e agora eu posso adicionar a figura na minha tela. Então, nota que aqui agora eu tenho o desenho e eu vou fazer um desenho bem rudimentar em cima disso, já usando as ferramentas e algumas teclas de atalho. Tecla R para desenhar um retângulo. Então, eu vou desenhar primeiro o que seria o teto. Vou desenhar os fios com alguma espessura, como se fosse um retângulo com alguma espessura. Então, de novo, estou fazendo de uma forma rápida, só para exemplificar. Claro que isso pode ser feito com bastante mais detalhes. Letra C para fazer um círculo. Então, vou fazer círculos aqui. Lembre-se, mais uma vez, vou apertar ESC. Sempre que eu aperto letra C, eu tenho aqui o número de lados. Se eu quiser algo mais refinado, lembre-se de selecionar. Vou deixar em 24 lados mesmo. Vou colocar aqui. Um outro círculo aqui. Mais um retângulo. Desenhar este fio. E um último retângulo para fazer como se fosse o peso. Nota outra coisa que é importante notar. Às vezes, ele trava como um ponto de referência que eu não quero. Nesses casos, se você der zoom, você fica um pouco mais livre para colocar onde você quer. Então, agora, alguns detalhes. Sempre que a gente fechou, antes de apagar, sempre que a gente fechou alguma superfície, ele preenche para a gente. Então, essa superfície que eu quero deletar, eu vou simplesmente selecionar, apertar Delete. Vou apertar a letra E, que é a tecla de atalho da borracha, e vou começar a apagar superfícies, linhas, perdão, que eu não estou interessado. Então, eu vou apagar essas linhas. Essa linha daqui também. Esse pedacinho. E agora, eu posso começar a criar relevo nessa imagem. Por exemplo, letra P. subir o teto. Vou designar esse fio, que é o de suporte dessa rodana, na mesma altura do teto. Então, lembra de clicar uma vez, soltar, encostar aqui, ele bota nessa referência. Vou colocar as linhas, que são móveis, a uma altura diferente. Então, eu vou colocar todas as linhas de uma altura diferente. Isso para tentar demonstrar o que é fixo e o que não é. Então, essa parte aqui. Vou colocar fixa. Essa rodando, porque a altura vai ser sempre a mesma. Então, isso é uma tentativa, claro, vocês podem elaborar da melhor forma possível. Eu fiz alguma coisa bem rápida. Só para mostrar uma tentativa de, agora, ter uma peça em que mostra, em alturas diferentes, o que são partes fixas, o que são partes móveis desse sistema. E com isso, eu tenho aqui um esboço de uma peça. Só para finalizar, lembrando que essa peça está cheia de pedaços cinza e pedaços brancos. Então, isso não seria uma peça impressa. Eu vou apagar a imagem do fundo para a gente poder olhar por trás. Então, nota que tem alguns problemas aqui atrás. Ele não fechou alguma das superfícies. E são esses pequenos problemas que vão aparecendo que a gente tem que começar a aprender a resolver. Por exemplo, aqui eu poderia tentar só desenhar um pedacinho de linha. Ele entende que a superfície deveria ser fechada. Então, era um pequeno problema nas linhas que esse programa normalmente apresenta para a gente. O mesmo deve estar acontecendo aqui. Na verdade, a gente vê, dando zoom, que esse segmento aqui não está nem encostando bem um no outro. Então, na hora de imprimir, isso aqui pode ser facilmente quebrado. Então, vocês vão ter que, quando estiver desenhando, se preocupar com esses detalhes para isso não acontecer. Outra coisa, agora eu tenho regiões brancas e cindas. Como eu disse, eu quero tudo branco. Então, a gente pode tentar usar programas que resolvam isso para a gente, por exemplo, vamos ver se esse inspetor, se ele é um sólido, se ele vai funcionar ou não. Quando eu clico, ele me acusou um monte de problema e, felizmente, ele está me dando opções de corrigir. Então, tem faces internas que ele vai remover para mim, tem faces externas que ele vai corrigir para mim, tem faces reversas que ele vai corrigir para mim. Ok, ele corrigiu o meu problema, mas, na correção, ele criou um problema, ele apagou um pedaço do meu desenho que eu não queria ter apagado. Então, são esses detalhes, mais uma vez, que a gente vai ter que se acostumar. Então, eu vou dar Ctrl Z e a gente viu que, então, ele apagou esse pedaço que eu não queria que ele apagasse. Então, mais uma vez, o que vocês poderiam fazer, usar esse corretor. Então, eu não vou apagar aquela face e vou cancelar. E aqui, eu poderia, eu mesmo, decidir inverter as faces. Então, aqui eu vou apertar o botão da direita, botão da direita, reverter faces. Agora sim, está toda a minha peça em branco, mas, ainda assim, provavelmente, eu estou com algum problema que ele ainda está entendendo como um problema e se eu tento corrigir, ele apaga. Então, nota, como eu disse para vocês, é super importante começar já a fazer as peças evitando qualquer problema. Ou seja, se esse é um problema, a gente pode tentar, como é uma coisa simples, fazer de novo. Só que lembra que nem sempre isso vai ser possível quando já tem uma peça complexa. Então, recomendo mais uma vez, aos poucos, ir melhorando isso. Ou seja, aos poucos, e fazendo as peças sem que eles apresentem esses problemas. Mas, como não é o foco agora, eu vou deixar assim. E a gente terminou um modelo, a gente ainda não está na parte de impressão 3D, a gente ainda está na parte de modelagem. Só que eu terminei um modelo de uma peça onde, já falei para vocês, ela não vai poder ser impressa por causa dos defeitos, mas, pelo menos, para essa altura do curso, vocês já estão começando a tentar aprender ferramentas para fazer, conseguir traduzir isso no modelo 3D. esse seria, então, um exemplo de uma peça que poderia ser impressa e usada com alunos com baixa visão ou alunos certo. E aí Obrigado.